Oh, oh, oh Quero falar pra você de um Deus que é tremendo Pode fazer do impossível possível para você Quando promete, ele cumpre e não falha Esse é Deus, esse qualquer batalha Quando resolve agir, ninguém pode impedir Ele usou o menino pra matar a gente Quando zombavam do povo que ele escolheu Não se pode zombar do povo de Deus Ele é fiel nos que assim o fim do céu E olha aquele que tocar no homem que ele escolheu Hoje ele manda dizer pra você Levante e cante você em poder Pra vencer esse gigante que afronta você Quando você canta, oh meu Deus Se põe de pé no trono Ele não suporta E envia a bênção pra você Se o inimigo te afrontar Deus humilha ele Você canta e Deus envia a tua vitória A tua vitória Ela é garantida Quando o teu louvor chega ao coração de Deus Ela esteve as mãos Que abençoou a vida Porque há poder e o santo No louvor de um crente fiel Ele usou o menino pra matar a gente Quando zombavam do povo que ele escolheu Não se pode zombar do povo de Deus Ele é fiel nos que assim o fim do céu E olha aquele que tocar no homem que ele escolheu Hoje ele manda dizer pra você Levante e cante você em poder Pra vencer esse gigante que afronta você Quando você canta, oh meu Deus Se põe de pé no trono Ele não suporta E envia a bênção pra você Se o inimigo te afrontar Deus humilha ele Você canta e Deus envia a tua vitória A tua vitória Ela é garantida Quando o teu louvor chega ao coração de Deus Ela esteve as mãos Que abençoou a vida Porque há poder e o santo No louvor de um crente fiel Quando você canta, oh meu Deus Se põe de pé no trono Ele não suporta Ele não suporta E envia a bênção pra você Se o inimigo te afrontar Deus humilha ele Você canta e Deus envia a tua vitória 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 Se em tua frente está o mar E as suas ondas metem medo em você Acredite, você pode atravessar Faça uso do que Deus deu pra você Você não nasceu pra ser um derrotado Eis um escolhido, você tem um sonho E não levantar de suas mãos O mar vai se abrir Você vai cantar, irmão No hino da vitória Você vai cantar diante dos teus inimigos No hino da vitória Você vai cantar por Deus Ele ser escolhido No hino da vitória Não é para pra caçar do mar Mas pra vencer do mar Cante agora o hino da vitória Em nome do Senhor O hino da vitória Cante na tripulação O hino da vitória Cante na perseguição O hino da vitória Cante em qualquer situação O hino da vitória É para quem te desespera É para quem te desespera O hino da vitória É para quem te desespera E se tem quem te desespera Aqui vai recebido agora Você não nasceu pra ser um derrotado És um escolhido, você tem o seu E não levantar de suas mãos O mar vai se abrir e você vai cantar, irmão O hino da vitória, você vai cantar diante dos teus inimigos O hino da vitória, você vai cantar por teus reis escolhidos O hino da vitória não é para fracassado, mas pra vencedor Cante agora o hino da vitória em nome do Senhor O hino da vitória, cante na tripulação O hino da vitória, cante na perseguição O hino da vitória, cante em qualquer situação O hino da vitória é para crentes escolhidos O hino da vitória é para crente destemido E se tem crente destemido aqui Vai recebendo agora E se tem crente destemido aqui Vai recebendo agora O hino da vitória, cante na vitória, cante na vitória Quantas vezes a solidão veio e bateu em sua porta E o coração na falta do amor, deixou ela entrar Quantas vezes pessoas falaram Não existe jeito Sua vida está indo amigo de mal a pior Mas existe solução Para os teus problemas Ao amigo que lhe estende as mãos Nos momentos mais difíceis Foi assim que aconteceu Em minha vida Quando não havia solução Ele veio e levou todo o chão Ele é Jesus O amigo de verdade Traz felicidade Para aqueles que o buscam com sinceridade Ele é a resposta certa para a sua vida Ele é Jesus O amigo de verdade Seja fiel companheiro E você perfeita o mundo inteiro Te lhe a vitória E faz você sorrir Ele é Jesus Mas existe solução Para os teus problemas Ao amigo que lhe estende as mãos Nos momentos mais difíceis Foi assim que aconteceu Em minha vida Quando não havia solução Quando não havia solução Ele veio e levou todo o chão Ele é Jesus O amigo de verdade Traz felicidade Para aqueles que o buscam com sinceridade Ele é a resposta certa para a sua vida Ele é Jesus O amigo de verdade O amigo de verdade O fiel companheiro Com você Ele enfrenta o mundo inteiro Te lhe a vitória De lhe a vitória E faz você sorrir Ele é Jesus Ele é Jesus O amigo de verdade O amigo de verdade Traz felicidade Para aqueles que o buscam com sinceridade Ele é a resposta certa para a sua vida Ele é Jesus O amigo de verdade O fiel companheiro Com você Ele enfrenta o mundo inteiro Te lhe a vitória E faz você sorrir Ele é Jesus É Jesus É Jesus Ele é Jesus É Jesus Música Tem que falar contigo, por favor não me abandone, por favor vem me ajudar Oh pai, os momentos são difíceis, as tribulações são tantas, dá vontade de chorar Pai, por favor não me abandone, me ajude a prosseguir e levar a minha cruz Pai, eu preciso Deus de Ti, não me deixe eu vai cair Segure pai minhas mãos Pai, vem aqui falar contigo, por favor pai me perdoe, vem aqui me refazer Oh pai, sei que tenho mil defeitos, conhece os meus pensamentos e o profundo do meu ser Pai, por favor não me abandone, me ajude a prosseguir e levar a minha cruz Pai, eu preciso Deus de Ti, não me deixe eu vai cair Segure pai minhas mãos Pai, por favor não me abandone, me ajude a prosseguir e levar a minha cruz Pai, por favor não me abandone, me ajude a prosseguir e levar a minha cruz Pai, por favor não me abandone, me ajude a prosseguir e levar a minha cruz Pai, por favor não me abandone, me ajude a prosseguir e levar a minha cruz Pai, por favor não me abandone, me ajude a prosseguir e levar a minha cruz Pai, por favor não me abandone, me ajude a prosseguir e levar a minha cruz Sou o Deus, fora de mim não há outro Sou o Deus que criou o mar E tudo que nele há, sou o Deus poderoso E abri o mar vermelho para Israel passar Sou o Deus, leão da tribo de Judá Sou o Deus, fora de mim não há outro Sou o Deus que criou o mar E tudo que nele há, sou o Deus poderoso E abri o mar vermelho para Israel passar Sou o Deus, leão da tribo de Judá Sou o Deus que cura, sou o Deus que sara Eu entro na batalha, filho, pra vencer E é do ar que forca a lança Tenho todo um poder Só te provarei onde poder resistir Sei da tua vida e da tua pressão Tenho tua vitória, filho, em minhas mãos Sou o Deus, cumpri o mar Sou o Deus, cumpri o que ele falou Sim, falei, me comprometi E se demora, mas eu cumpri Sou o Deus, não me calo A tua vitória, santa, filho meu Basta confiar e exercer tua fé Prevaleço até quando o inimigo não quer Sou o Deus que cura, sou o Deus que sara Eu entro na batalha, filho, pra vencer E é do ar que forca a lança Tenho todo um poder Só te provarei onde poder resistir Sei da tua vida e da tua pressão Tenho tua vitória, filho, em minhas mãos 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 Tenho tua vitória, filó bilhete, filó bilhete Tímida, filó bilhete, filó bilhete 3, 2, 3, 1 Eu quero entrar Nos teus atos, Senhor Jesus E junto de ti Pra sempre eu quero estar E como Davi, eu quero ser Serviste com amor e com prazer Vem transformar a minha vida com teu poder Vem me restaurar, Senhor Jesus Vem transformar meu ser da minha luz Pois quero viver Eu quero ser Pra sempre tua Vem me restaurar, Senhor Jesus Vem transformar meu ser da minha luz Pois quero viver Eu quero ser Pra sempre teu Senhor Eu quero estar Eu quero estar Diante de ti Senhor Vem perdoar Vem perdoar As minhas transgressões Pois eu quero ser Como um rio De éguas tranquilo Ai, Senhor Vem transformar A minha vida Pra teu louvor, Senhor Pra teu louvor Vem me restaurar, Senhor Jesus Vem transformar meu ser da minha luz Pois eu quero ser Pois eu quero ser Eu quero ser Pra sempre tua Vem me restaurar, Senhor Jesus Vem me restaurar, Senhor Jesus Vem transformar meu ser da minha vida com tua luz Pois eu quero ser 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 Pra sempre tua Pra sempre tua Eu quero ser Pra sempre doar Pois quero viver Eu quero ser Pra sempre doar Ei, 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 senta aqui Por favor, amigo, vamos conversar A tristeza no olhar Uma lágrima rolar Mais uma vez Ei, 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 senta aqui Um amigo quero te apresentar Ele na tua frente vai Acalmando os temporais Mais uma vez Se você chorar Eu sou Deus do impossível Eu sou Deus Eu sou Deus Ei, 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 senta aqui Um amigo quero te apresentar Ele na tua frente vai Acalmando os temporais Mais uma vez Mais uma vez Eu sou Deus 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 Só o Senhor Eu sou Deus 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 Ninguém pode impedir, Ele é o grande eu sou E onde Israel, Ele é o Senhor da terra e Senhor do Céu Senhor do Céu, Senhor do Céu, Senhor do Céu Senhor do Céu, do Céu Senhor do Céu Lá vai Jesus Ao caminho do Calvário Levando a cruz Por meus pecados Como uma ovelha Ao caminho do matador Sozinho, humilhado Sofrendo grande dor Mas não reclamou Chegando ali Ele foi crucificado Que entre dois ladrões O mestre foi colocado O homem que só fez o bem O homem que nos dá paz O homem que ao céu conduz O rei Jesus Mais um milagre Mais um milagre Aconteceu Jesus Entre os mortos Entre os mortos Reviveu Foi ao inferno E as chaves E as chaves No mar Nos dando vida E nos fazendo O vencedores O homem que nos dá paz O homem que nos dá paz O homem que o céu conduz O homem que o céu conduz O rei Jesus Mais um milagre E as chaves A chaves O homem que os eus O homem que a mal Teve O homem que o céu�� Foi ao inferno E a chave tomou Nos dando vida E nos fazendo Vencedores Vencedores Lá vai Jesus Se o vento está soprando Querendo te derrubar Clama por Jesus agora Que a vitória chegará Se você está doente E o doutor desenganou Creia que o doutor dos crentes Nessa igreja já chegou Mas se tem crente na cova O leião não sente fome Se tem crente na fornalha Esse fogo não consome Deus esmaga o inimigo Protegindo essa igreja Deus está nesse lugar Assumindo a peleja Quando ele anda Toda a terra estremece Todos ele obedece Quando ouve a sua voz A sua voz Como o som de um troncão Ele vem com autoridade Muita glória Muita glória Muita unção Se o vento está soprando Se o vento está soprando Querendo te derrubar Clama por Jesus agora Que a vitória chegará Se você está doente E o doutor desenganou Creia que o doutor dos crentes Nessa igreja já chegou Mas se tem crente na cova O leião não sente fome Se tem crente na fornalha Esse fogo não consome Deus esmaga o inimigo Protegindo essa igreja Deus está nesse lugar Assumindo a peleja Quando ele anda Toda a terra estremece Todos ele obedece Quando ouve a sua voz A sua voz Como o som de um troncão Ele vem com autoridade Muita glória e muita unção Muita unção Muita unção Muita unção Muita unção O que é isso?